Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do óleo essencial Litzia. É o óleo essencial da manifestação e esse é um que eu uso todo dia porque ele vem naquele meu mix que eu falei que eu uso na bolsa e às vezes eu passo por aí. Teve uma vez que um rapaz falou, nossa, mas esse cheiro desse produto, será que ele não tá gostando? Tá gostando? Ficou com um jeito assim diferente, mas é um cheiro maravilhoso, eu amo. E é um cheiro que traz essa vibração para o nosso inconsciente. A gente sempre tem que lembrar que o óleo essencial atua também no físico, então quando a gente inala, a gente tá trazendo muitos benefícios da natureza para a nossa saúde. Então, existem sim princípios ativos, químicas naturais, né? Mas são químicos que são muito importantes para beneficiar esse óleo, beneficia vários sistemas, expiratório, cardiovascular, enfim. Mais energeticamente, né? Mas energeticamente, né? Que é o que interessa no momento, esse óleo traz a força da manifestação. Então, a gente tem que sempre lembrar que os nossos pensamentos e o que a gente diz tem uma força muito grande para colocar aí no nosso subconsciente, né? Quando é um constante pensamento ou uma fala com muita emoção para trazer para a realidade. Então, o óleo de lítia traz essa abertura para a confiança, principalmente confiar na intuição, confiar também no nosso poder de realização, né? Quando a gente decide o que quer, a gente consegue. Não importa o tempo, mas a gente consegue. Esse óleo também ajuda a trabalhar as críticas, né? Quando a gente tem uma meta muito determinada, sempre vem os ladrões de sonho aí, né? Os... Você não vai conseguir! Pode ser tanto interno como também externo, tá? Tem pessoas que têm as histórias delas e, às vezes, a gente também tem as nossas que contam aí para os outros. E aí, quando vem a historinha, na verdade, é só uma historinha, né? Cada um vai ter a própria experiência. Então, usem esse óleo. Eu não tenho ele puro, eu só tenho nesse meu mix que eu amo. Como eu disse, o povo saiu na rua. Que churinho é esse? Sou eu, minha pessoa. Mas ele também, né? Traz a vibe de manifestar o que a gente quer. E me contem, me contem, me contem. Quem quiser saber mais, mande mensagens, contem as suas histórias, adoro bater um papinho, vocês sabem disso. Um beijo. Ai, tava uma musiquinha tão boa, vou pôr de novo, eu adoro essa música. Até breve.